Cinco, quatro, três, dois, oito. Começando, oito. Acabou o objetivo. Arte. Deixos juntos, não necessito de cura. Obrigado, filanjo. Aguda em serviço. Vixe-me. Atenção, arte. Atenção, arte. Afaste-se. Oi. Preciso de cura. Sistemas preparados. Necessito de cura. Eu que você tem uma gratidão. Para trás. Obrigada. 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 Estou em chamas. Oi. Objetivo A, capta. Comece o ataque ao objetivo B. Preciso de cura. Tiro. Obrigada. 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 A justiça, vem de cima. Ativou em sequência de autodestruição. Todos os sistemas chefados. Saudações. Minha habilidade suprema está carregando. A justiça. Vitória. 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 Vitória.